Disputa Rai-Mulia, município Baucau, Nebe, comunidade Tecnomata, ocupa. Também muda o brigatório, causa Rússia Funo, 1975, e é uma fase de diálogo. Segunda-feira, no Centro Nacional chega, facilita a atividade de diálogo, Ida e Ressalão Centro chega, e a Nebe Halibur Ramutu Comunidade, na Autoridade Local Cira Rússia Tecnomata Laga, no Mulia, que ele cai, município Baucau, ou de Tau Ramutu Kideia, no Nebelebuca, solução para a disputa Rai-Mulia. Presidente da Autoridade, município Baucau, Olívio Freitas, Boulessa, Rai-Mulia, Nebe, comunidade Tecnomata, ocupa. Também muda o brigatório, causa Rússia Funo, Rússia Funo, Rússia Funo, Rússia Funo, Rússia Lima. Ne derram, todas, ne continuam os problemas entre partes e ruas. O Nebele, iniciativa, Nebece, em Cefote, ou de ralo diálogo, Nebele, lo que a comunidade de Sirene e Hanoi, onde fosse solução, um dia que não contribuímos, barra menos conflito, e a Fátima se refere. Solicione o problema dele para Itabelle, ela, e a estabilidade de Nelada, a mutu, em Timor, onde ela partida, que morre de Anessa, o dignidade de Anessa, e a atendimento, os estados, nos tem que Anessa. E da Némaca, Maluc Sire, diretor, Sire Buka Dala, agora, se consulpou o ministro, mas be, ato, a Sormala, já se deu, no meio, iniciativa, o Siparte Ruana, diretor, Chegania, o, diretor, Aja, Aja, consegue, Buka Dala, a Fisca, o homem que tem que, a Libra Mal, e o homem a Libra Mal, la joven de, o homem a, Cagrinha, Tensão, o homem, o presidente da autora, o contento, o tema, a Nibane, o Ilha, e da Nibê, a Nibê, a Rau, Maca, arepa. Diretor executivo, centro nacional, chega, Hugo Maria Fernandes, afirma, CNC realiza a atividade, mas, eba, recomendação, o Sire Latório chega, o ensa, o governo, Bela, resolve, problema, nem, Bê, comunidade, Sirassuru, durante, Tinan, Rua Nulo, Ressinha. Hoje está na ida, antes na parte de cá, será uma boa solução. Às vezes, a gente facilita isso. Se a ANC, a AJA, ou a linha ministerial, isso facilita a atitude para a margem. Se a gente for uma coisa, não há problema, não há uma coisa. Se a gente for uma solução, não há uma solução. Se a gente for uma solução, tem uma solução para a gente. Se a gente for uma solução, a gente for uma solução. O Centro Nacional chega e inicia o diálogo-problema-raia e a mulher, para ir a reta a solução. Se continuamos a disputar o município de Sira, a nessa encarada de Viqueque, a Raila Cuermera, os palos não nos fazem em Sira, Selo. Ernestina Gui, Abraão da Costa, RTTL. Oi, telespectadores, a torre da informação atual e não factuais. Que tal, ou inscreva-se? Não deixe o botão de notificação ou de for comentário, não faça tudo para me deixá-lo. Não deixe o botão de notificação